Mosa aí, mosa aí Com moça, não faz assim Cada marido não é ruim Porque quem é, sabe não Nenhuma coisa de menos no seu coração Com moça, não faz assim Cada marido não é ruim Porque quem, sabe não Nenhuma coisa de menos no seu coração A gente pensa, a gente pensa, a gente quer pra amar O que é que pega, pega o que não é para pegar A gente pega, a gente pega, a gente quer Porque ninguém tem nada de você sofrer A gente pega, pega o que é que pega, pega o que é que pega A gente pensa, a gente pensa, a gente quer pra amar Mulher que pega, pega o que não é para pegar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Em quem tem nada de você sofrer Em quem tem nada de você sofrer Em quem tem nada de você sofrer Eu posso abrir Realmente, ninguém tem nada de você sofrer